Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês então o móvel que o meu sogro me trouxe e que me fez desistir da escrivaninha, tá? Eu gostei muito desse móvel. Uma porque ele tem 11 gavetas, tá? Essa aqui e essas aqui. Ele só não é muito bom porque ele não tem muito espaço, ó, ele cabe um banquinho pequeno aqui, né? Não tem muito espaço, mas vai dar certinho o que eu preciso. Outro ponto negativo, ó, é que ele é bem estreito. Ele tem 30 centímetros só de largura. Então, como eu quero uma bancada maior, eu comprei, mandei cortar essa chapa de MDF aqui, tá? Essa aqui é minha bebê. Dá oi, filha! Diz oi! Ela tá me ajudando. Viu? Ela deu oi pra você. Então, eu mandei fazer essa chapa de MDF, bem certinho do tamanho, só que maior no comprimento. Eu paguei 22 reais nessa chapa, tá? Então, vale a pena. Ela é bem grossinha, ó, tem um centímetro e meio. E aí eu vou reformar esse móvel, então. Aqui é as gavetas, vou mostrar pra vocês, tá? Como a gaveta é um móvel antigo, tá? E a gaveta aqui, ó, vocês podem ver que dentro é madeira. E a gaveta em cima, essa parte aqui, assim como todo móvel, ele é uma fórmica. E a fórmica não permite você pintar. Então, eu comprei papel contact e colei. É só pegar o papel, tirar o plástico e colar. E aí, pra fazer as bordinhas, eu vou... eu peguei um estilete, assim, normal, e vim com ele na diagonal aqui, ó. E vim tirando as bordinhas e cortando. Então, ele ficou bem rente, ó, vocês podem ver, ó. Bem rente, ele não sai, ó. Tá? E aí, eu vou trocar os puxadores também. Então, aqui eu já fiz uma gaveta, que eu tenho mais dez pra fazer. E esses puxadores aqui também, ó, eles são muito antigos e eles estão enferrujados por dentro, ó. Tá velho, feio. Então, eu vou trocar eles também, tá? Como esse móvel vai ficar bem grudadinho com o meu guarda-roupa, eu vou revestir com o papel contact só essas partes que estão na frente e aqui, tá? Por dentro das gavetas eu vou forrar depois, eu acho que com EVA ou um papel tipo veludinho, tá? Eu não sei ainda como é que eu vou fazer, mas eu mostro pra vocês. E é isso, pessoal. Depois eu mostro as fotos dele e pronto, tá? Só pra mostrar pra vocês como que eu vou fazer, então. Vou colar, vou fazer todas as gavetas com papel contact, que é uma ideia boa e barata. O papel contact, eu paguei R$3,21, eu comprei 5 metros. Eu espero que dê pra revestir tudo, mas se não der, eu vou ter que comprar mais, né? Bom, pessoal, agora, pra prender a chapa, o meu marido tá fazendo uns furinhos, ele já fez o furo com a furadeira e tá medindo o parafuso agora. Fazendo um buraquinho um pouco maior pra esconder a cabeça do parafuso. Que depois a gente vai botar o papel contact aqui em cima também. Então, é isso. Daqui a pouco, vocês vão ver as fotos, então, dele todo pronto com o papel contact. Tá bom? Dá tchau, filha. Dá tchau? Então, tá. Tchau, pessoal, era isso. Bom, pessoal, vocês lembram do meu móvel, então? Agora, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Esse aqui é a minha nova penteadeira. E aí, o que vocês acharam? Eu comprei esse papel contact aqui diferente, ó. Ele limita uma pedra, uma árvore, tá? Porque eu achei que ia destacar melhor com o branco. E todo branco ele não ia ficar legal. E aí, o meu marido deu a ideia de colocar o mesmo papel contact no branco, ó. E ele fica bem, bem certinho, tá? Combinou. Então, assim, eu coloquei o papel contact aqui, tá? Nas... Na parte interna e tudo. Nas gavetas. Só que eu coloquei ela só na frente. Porque como é bem justinho aqui, se eu colocasse pra dentro, não ia dar certo. Então, ó. Dentro ficou a gaveta normal, tá? Aqui eu ainda vou revestir ela. Mas, a princípio, é isso. Daí, eu comprei esses puxadores aqui de bolinha, tá? Que eu achei que ia ficar legal. E também porque a minha neném mexe por tudo. Então, ele sendo redondinho, já não evita que ela se bata aqui. E ficou assim. Agora, o próximo passo é colocar um espelho aqui. E a iluminação e a minha decoração, né? Então, vamos ver. Acompanhem os próximos posts pra ver como é que vai ficar a minha escrivaninha. Ou melhor, a minha penteadeira. Tá legal? Um beijo, então, pra vocês e até o próximo.